Música 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 Vamos lá. Eto,希望がみね学園修学旅行実行委員会がお知らせします Omae le good morning,本日も絶好の南国日和ですよ Saate,今日も全開気分で張り切っていきましょう Omae le good morning,本日も絶好の日は絶好の日は絶好の日がたくさんあります いや、お前は絶好の日は絶好の日は絶好の日だ おい、こら! うっせえよ! Tchau, tchau. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Nééé! 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 Néééé! Nééé ! Nééé... Nééééééé ! Mão... Vem cá em não? Hónto em? Néééé... Mão... municipality... Ana... Ainda... O que é isso? Ahahahah... ちょっと... Ahnone ahnone! Ahahahah... Né. Nééé... Sankyue né. Aaaah... O que? Oi, oi! OI TOGRA! Yeah! Hum... Haha Hum... 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 ... Hw-w-w-w HELLO Hey! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é que você está fazendo? O que é que você está fazendo? Você... O que é que você está fazendo? O que você está fazendo? Bom dia. Bom dia. Vou deslizar esse mundo. Fá... Ahahahah! Obrigado! O que você quer? Obrigado! Ahahahah! O que você quer? Você não quer? O que você quer? Muito obrigado! Ok Ano, né? Eto... Cepaç! Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. O que é isso? E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? Mas... Mas... Você está bem? Não... Não... Mas... 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 Não... Mas... Mas... Não é para... O que é isso? Ah! Eh...to... Thank you, né! Thank you! 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 Thank you!